Vai ser mais um jogo em nossa casa, um jogo com vários aliciantes, nomeadamente porque é o nosso primeiro jogo contra outra equipa V, depois porque é um jogo em casa, novamente, e nós queremos tentar que os jogos em casa sejam um fator de motivação e de satisfação para nós, depois porque é contra uma equipa como o Benfica. Portanto, o que eu tenho tentado transmitir aos nossos jogadores é de que é importante conseguirmos estabilizar em termos de rendimento, é importante não nos assustarmos com os nomes ou com as camisolas dos adversários, qualquer que ele seja, e tentarmos manter de jogo para jogo essa estabilidade, de forma a que a identidade que procuramos desenvolver se possa manifestar, eu direi que numa expressão cada vez mais alta, de jogo para jogo. Portanto, será um jogo contra uma equipa tradicionalmente difícil, constituída por elementos, alguns deles com experiência internacional ou bem mais experiência do que os nossos, mas como eu já disse anteriormente, a nossa inexperiência, a nossa juventude pode funcionar como um fator positivo se ela for aproveitada positivamente. não terem receio, estamos otimistas, porque por aquilo que fizemos, principalmente no último jogo, o tal controle emocional que manifestamos hoje, amanhã, perdão, por razões diferentes, por ser contra quem é, também vai ser importante voltar a manifestá-lo da forma positiva como, respeitando o adversário, mas encarando o jogo como sendo uma oportunidade mais que temos de conquistar três pontos, de estarmos unidos, de sermos solidários dentro do campo, vamos ter que ser uma equipa solidária dentro do campo, vamos ter que ser uma equipa concentrada, vamos ter que ser uma equipa disponível para discutir os lances e se isso acontecer, e eu estou convencido que vai acontecer, porque a motivação para este tipo de jogos não é preciso ser estimulada, porque o próprio ambiente, o próprio adversário, o nome do adversário, provoca esse mesmo estímulo. Portanto, ela tem que ser, de certa forma, temperada com outras vertentes, a tal concentração, o tal respeito, o tal sentido positivo do jogo, o querer, mesmo contra o Benfica, o que é jogar para ganhar, o querer manifestar essas vertentes que nos identificam, que já nos começam a identificar como equipa e jogar sem receio. É essa a nossa esperança e um apelo para todos, de forma a que nos possam ajudar, continuar a ajudar. Eu sei que mais pessoas irão aparecer e é importante não só essa ajuda, como perceberem este tipo de enquadramento, o nosso tipo de projeto, o nosso tipo de realidade. Temos aqui uma outra condicionante que se prende em relação ao último jogo com algumas alterações que tivemos que fazer, por lesão ou castigo, e que depois também se encaixam nos regulamentos das equipas de vez relacionados, por exemplo, com os jogadores formados localmente, mas isso não vai ser impeditivo, de nos apresentarmos bem e de sermos ambiciosos e de lutar para ganhar.